Clarissa, o governo está tentando corrigir a rota? Eventualmente pode ser que a gente se posicione de uma maneira diferente? Porque a gente está falando de um personagem, Nicolás Maduro, que é um problema que o Lula criou agora ou esse problema sempre existiu e a gente está só colhendo o resultado? Bom dia, Elisa, bom dia, Pedro, bom dia a todo mundo que está aqui no live. Bom, o Lula não foi quem criou o Nicolás Maduro, né? Mas, querendo ou não, ele optou por bancar a relação com um líder na Venezuela que obviamente não tem uma atuação democrática, que tem um regime ali que tem um caráter ditatorial e isso acaba impactando na imagem do Brasil. A gente vem observando aqui nos últimos dias, Elisa, uma pressão muito forte de dentro do governo, dentro até mesmo do próprio PT, que sempre foi pro Maduro. Falamos muito aqui da divisão que estava começando a tomar forma dentro da base de apoio do presidente Lula e a gente tem agora também uma pressão cada vez maior externa. Quando a gente vê esse movimento de outros países questionando cada vez mais a legitimidade das eleições na Venezuela, o Brasil começou a ficar isolado na sua posição de endosso a Nicolás Maduro. Por que eu falo um endosso? Foi formalmente um endosso brasileiro? Não, não foi. Quando o Itamaraty diz nosso momento é de cautela, nós vamos aguardar, queremos ver as atas, oficialmente o governo brasileiro estava aguardando e sendo cauteloso. Mas a gente sabe que no meio do caminho muitos sinais na direção de Maduro foram dados. Uma nota oficial do PT, partido do presidente da República, uma frase do presidente da República dizendo que não viu nada de errado na eleição na Venezuela. E assim por diante, perspectiva de um telefonema, se os dois iam ou não iam conversar por telefone, tudo isso configurava um pacote de acenos a Maduro que estava gerando muito desconforto. Então sim, o governo está corrigindo essa rota neste momento, Elisa, porque estava caminhando para um isolamento junto com o Nicolás Maduro. Mas ele o faz sem, de forma alguma, destruir as suas pontes com o regime de Maduro lá na Venezuela. De que forma a gente vê essa correção da rota? No comunicado que foi feito em conjunto com México e Colômbia, citado agora pela Gabriela, que ela trouxe o teor para a gente, onde o governo brasileiro pede mais clareza sobre a apuração das eleições na Venezuela. Pede que as informações sejam confirmadas. Outra coisa que teve de muito relevante, uma entrevista de Celso Amorim, assessor especial da presidência, ao jornalista Kennedy Alencar, no qual ele muda bastante o discurso. Ele inclusive usa uma frase na qual ele diz que houve ali uma desconfiança, disse que o governo brasileiro está ali, de certa forma, incomodado com o fato de as atas não terem sido apresentadas até o momento. Fala em decepção, na verdade, a palavra dele é decepcionados. A decepção. Com o fato de as atas, os dados ainda não terem sido apresentados. E ele diz que a promessa que Maduro teria feito a ele sobre a entrega das atas seria de que isso seria fornecido, os dados seriam confirmados, num intervalo de dois, três dias. Então, dá-se a entender ali nessa entrevista, nessas declarações, que o governo deu esse prazo a Maduro, mas agora está falando, peraí, está pegando mal para a gente também. Então, sim, tem uma correção de rota, mas com a ressalva de não estragar o relacionamento com o Nicolás Maduro. Está muito evidente, muito claro o movimento do governo brasileiro para preservar essa relação, tanto diplomática, quanto do ponto de vista político. Tem um interesse geopolítico do Brasil na Venezuela, isso já foi expresso nos bastidores por vários líderes petistas, a gente trouxe essa informação aqui no decorrer da semana, e isso guia muito da atuação do presidente Lula e do seu governo.